Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que isso, Jéssica? Tá soltinha, 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 cara Fica quietinho, garoto Tô tentando entrar de fininho em casa, cara Não, faz o seguinte Quem entra de fininho vem na minha lojinha, na minha ruazinha Você passa por aqui assim, ó Eu fiz que eu nem vi Para de cantar da chula, tosca, por favor Aqui, você veio atrás de mim, chegou tarde Mas que tarde, Jéssica? São 9 horas da manhã Tô tomando meu cafezinho aqui, 9 da manhã Gente, quando a gente tá solteiro, o tempo voa A gente nem vê, né? Não, o tempo tá normal Você que tá louca, porque às 5 da manhã você mandou mensagem Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Eu? Você tá louco Tô louco Eu tenho que comprovar aqui no meu celular Mensagem de texto sua, aqui, ó Aqui, ó Ai, Ericsson, vem aqui pra porta da pensão Às 5h35 da matina Vem, vem, vem KKKK Gente, essa letra não é minha Não, agora eu lembrei Que eu mandei que eu tava completamente bêbora, entendeu? Que eles estavam dando dose dupla de drink, aí foi isso Aliás, Jéssica, eu tava pra te comentar isso Você tá bebendo igual homem, né, cara? Tá bebendo pra caramba, igual macho Que isso, gente? Tanto de eu tô bebendo igual uma mulher solteira Você tá sendo machista, tá? Eu, machista? É Você é machista Inclusive, você tem várias cantadas de caminhoneiro Cantada de caminhoneiro, Jéssica? Fala uma, fala aí, fala aí Tem várias que eu uso e sempre funcionaram Então, olha aí, fala qual é Oi, princesa, você não é garçonete, mas serve Gente, muito machista Eu não acho Fala outra, fala outra Outra que eu uso bastante e sempre funciona Ah, qual? Tu não é palmares, mas que long way Não, aí você pegou pesado, entendeu? Você tá afetando todas as minorias O meu objetivo é o elogio, Jéssica Você é uma mulher como você É elogio toda hora É pãozinho Delói É beijinho É elogio Vai elogiar tua mãe, então, pra ver o que ela acha